olá todo mundo meninos e meninas bom pra quem não me conhece meu nome é renata turato sou executiva de vendas avon corês tudo bem hoje estou aqui que é o segundo vídeo das dicas aí pra você abrir seu próprio negócio primeiro de tudo quero falar com vocês o que é estamos um país está numa crise muito muito grande infelizmente então primeiro de tudo antes de você abrir o negócio analise isto também se agora é o momento certo ou não de você abrir algo é estamos uma crise tão triste tão uma absurda que tem muita gente que tem muito tempo de empresa está fechando então não aconselho já de imediato você já abriu negócio espera passar essa crise nós não sabemos o tempo determinado pra isso mas às vezes você tem uma graninha legal lá e você quer investir no negócio então calma espera tenha paciência espero seis meses aí pra você decidir realmente se é isso que você vai querer pra que você não toma nenhuma decisão pra depois vir se arrepender ok falo por experiência própria a nós já abri empresa já abri loja de malha de inverno aqui na minha cidade uma cidade turística e eu já peguei altos e baixos então com isso a gente aprende muita coisa ok bom hoje é assim é o vídeo pra quem não quer alugar um ponto comercial não quer pagar aluguel mas também quer o que é ter uma liberdade de poder é trabalhar em casa montar seu próprio negócio ou porta a porta ok primeiro de tudo quando você vai trabalhar com porta a porta você tem que saber o que você vai trabalhar você pode trabalhar algumas opções sacoleira a sacoleira ela trabalha com que lingerie trabalha com roupas e trabalha com é cosméticos a sacoleira agora se eu falo nossa mas eu não gosto de trabalhar com roupa porque é fiado porque sacoleira trabalha muito confiado né com o suposto pago depois é mas você também é assim você falar mas eu alguma coisinha gosta então o que eu te indico arruma maquininha de passar cartão para que você possa tá vendendo porta a porta ok e ser porta a porta a outra opção porta a porta é você fazer o que é pão de mel vender salgados é você fazer bolo de pote isso é a opção de venda porta a porta tem menina que vem na minha porta da loja vender pra mim é bastante coisinhas pra mim acho interessante vende bolo de pote um bolo de pote por cinco reais e super gostoso então essa também é uma estratégia muito boa e gente coisa de comer não as pessoas gostam gostam assim acaba comprando porque naquela hora ali é mata fome né tão gostoso você acaba vendendo e o dinheirinho é à vista então isso é muito bom uma outra opção sem ser porta a porta vamos para agora para cinco dicas para cinco dicas que eu falei vão lá mais ou menos umas cinco dicas aí pra você é trabalhar com épocas é festivas nós estamos agora chegando no natal natal é eu vejo por mim eu não tenho tempo para fazer pudim eu não tenho tempo fazer uma torta de frango eu não tenho tempo para fazer um aquelas sobremesas maravilhosas que muita gente tem um dom pra isso e faz disso um porque então ganho a mais vale a pena então eu conheço uma pessoa que ela faz o que ela faz torta ela faz bolo faz tudo e quando a gente encomenda dela é no dia do natal a gente vai lá na casa dela a gente pega tudo prontinho só leva pra reunião de família então pra mim é super prático então ela já tem aí eu compro dela tipo pudim eu compro dela torta de frango compro dela pudim de maria mole já comprei dela é tem muita sobremesa de natal e isso pode fazer e você fazer o que ganhar dinheiro com isso ok é a outra data festiva que vai estar mais próximo agora é a páscoa o mais legal da páscoa é que você pode o que fazer alguns cursos de páscoa de ovos e páscoa como fazer uma trufa um ovo de páscoa bem feitinho e ganhar dinheiro também com isso que isso é muito legal também dá pra ganhar um dinheirinho legal na páscoa dá pra ganhar dinheiro muito bom ok eu tenho uma pessoa da família e ela fabricava de páscoa somente na páscoa o ano todo não fabrica nada mas na páscoa ela chega a alugar um ponto uma casa e cada cômodo da casa ela coloca os ovos os bombons e assim ela contrata pessoas para trabalhar pra ela e ela ganha dinheiro com isso e ela só trabalha uma vez no ano com páscoa e não faz mais nada dentro disso de chocolate ok então é uma ótima opção é então as datas festivas é essa é a vantagem outra coisa é você trabalhar com beleza a beleza você pode fazer unha na casa da cliente é agendar uma carteira de clientes fazer manicure pedicure fazer sobrancelha design e atender porta a porta e ou ser uma maquiadora gente mas faça aquela maquiagem que a pessoa fala assim tenho que convidar ela que ela é top da maquiagem é e você se profissionalizar nessa área de maquiagem manicure pedicure atender a domicílio agora você fala se não mas eu não quero quero atender na minha casa a partir do momento que você quer atender a sua casa se for dentro da sua sala e você não colocar nenhuma propaganda pra fora da sua casa uma plaquinha avisando vai ter problema nenhum que não vai pagar aluguel mas se você colocar uma plaquinha lá de fora mostrando o seu serviço assim como faço bolo faço unha qualquer tipo de serviço corte costura é pode ter certeza que a prefeitura ela vai querer saber se você está pagando a taxa de alvará então se você quer colocar uma plaquinha pra fora é vai procurar a prefeitura pra ela fazer tudo direitinho a taxa de alvará você pagar pra você poder trabalhar tranquila ok mesmo que a prefeitura chegar ela dá um mês pra você correr atrás de todos os papéis e poder tá tirando licença de alvará não é nada assim rápido e fecha as portas nada disso tá pode ficar tranquilo é o alvará para quem quer abrir salão é só o alvará bom aqui na minha região de minas gerais não sei nas outras regiões então por isso não procure contador que contador adora falar que tudo tem preço vá na prefeitura da sua cidade e pergunte para a pessoa responsável se abrir salão precisa ou não ter cnpj e ela a pessoa vai te atender bate direcionar no caminho certo ok é a outra opção então são três coisas né você atender porta a porta com manicure de beleza ou atendendo a sua casa produtos de cosméticos como eu falei se quer abrir uma lojinha na tua casa você também pode abrir no caso você vai ter que abrir cnpj né é e vai ter que também ter o alvará se você quer abrir na sua casa capricha aí na loja faça bem bonitinho para fazer bonito aí pra vizinhança ok a outra opção é você fazer vender produtos de que de limpeza na sua casa a mulher ama produto de limpeza então se você tiver produto de limpeza você vai ter que ter um cnpj e você vai ter também que tem um alvará mas você não vai precisar pagar aluguel porque você está na sua casa não vai precisar é se preocupar com isso é muito bom então procure ver o que falta no seu bairro o que está mais precisando para você atender aquele público ok loja de roupa eu quero abrir uma lojinha de roupa na minha casa na minha garagem ok na garagem alvará e cnpj não mas eu quero abrir dentro da minha sala e não vou colocar a placa na rua então você não precisa de nada mas se alguém fazer algum comentário na prefeitura reclamar de você que você está fazendo isso sabe como que são as pessoas é você pega e tira licença de alvará e fica quietinha ali sem fazer propaganda na rua mas se ele fala não você vai ter que fazer e sim dentro da sua casa abre pelo menos alvará não precisa de firma a não ser que você quer comprar com preço diferenciado aí aconselho você abre firma mas o bom que não precisa pagar aluguel né minha gente que olha se livrar do aluguel é vida e eu sei o que é isso bom a outra dica que eu te dou é o que é você fazer marmitex e o mais legal da marmitex que normalmente as pessoas só querem no fim de semana então você vender é a hoje a semana da feijoada semana do estrogonofe e tipo assim e olha o que tá mais à procura que eu vejo muita pessoa cada vez mais as pessoas estão se preocupando com a sua saúde então é arroz integral saladinha coisas assim é você fazer um peixe é você fazer um peito de frango grelhado e mostrar uma pessoa que você entende daquilo e que você está trabalhando com pratos filetes né porque a questão de saúde é muito importante hoje cada vez mais então se você quiser trabalhar com produtos também marmitinha filetes é muito bom onde você vai oferecer no comércio onde oferecer na academia então também tem isso ok aqui que você pode trabalhar em casa também é que você não se pagar aluguel e você também há marmitex você quiser colocar propaganda você coloca se não quiser né o que você pode fazer também se você tem dom culinário aí é vender salgadinho de cento pra festa de aniversário fazer bolo pra festa fazer brigadeiro doces diferenciados aí se você se você tem um dom pra fazer doces procura é essas empresas que fazem coisas pra casamento pra você se afiliar sabe buffet né pra você se afiliar alguém faz festas pra casamento pra buffet desse tipo e você oferecer o seu trabalho então assim outra coisa que pode fazer também é a gente que adora fazer é efeite pra casamento efeite de casamento você pode fazer também fazer decoração pra casamento pra aniversário é muito legal isso também que dá uma graninha bem legal só que você tem que ter capital né porque afinal de contas você vai ter que investir muito em decoração pra festa casamento é um pouquinho caro mas quem gosta dessa área não se preocupe com isso que vale super a pena tá outra coisa que é muito legal é quem gosta de mexer com computador é fazer aqueles slides que quando a pessoa casa ou fazer aniversário mostra quando a pessoa cresceu mostra quando a cresceu mostra tudo mostra quando ela fez faculdade sabe aqueles slides com musiquinha de fundo se você gosta disso o mercado cada vez mais gosta desse tipo de coisa então também é bem interessante dá pra você ganhar uma grana legal com isso uma outra coisa que você pode fazer também hoje o mercado da internet é muito legal web design você pode fazer um curso de web design você pode fazer blog você pode fazer é loja virtual e ganhar com isso tem gente aí cobrando é sem reais para fazer blog faz o seu blog monta o blog monta capa do seu facebook e monta a capa do youtube e cobre na faixa de 100 reais e está ganhando dinheiro com isso então assim se você tem esses dons artístico aí ó de mexer em up design esse tipo de coisa se joga também que vale a pena então hoje a gente mercado é muito amplo para quem está em casa que dá para trabalhar também então assim procura ver na internet o que o pessoal mais trabalha em casa tem muitas dicas uma coisa que eu assisto muito pequenas empresas grandes negócios que aos domingos pela manhã procura ver a gente pega muita dica legal assiste os vídeos procura ver as dicas das pessoas como que elas começaram tá então acho que super mega vale a pena você crescer dentro de casa mas não vai trabalhar fora e você crescer trabalhando aí na sua casinha tranquilamente cuidando da tua casa e cuidando do seu negócio também então essas são as dicas para você que não quer alugar um comércio não quer alugar não quer gastar dinheiro com comércio mas quer ser dono do seu próprio negócio lembrando que você ainda pode o que procurar a prefeitura você pode procurar a prefeitura e querer pagar o seu INSS aposentadoria gente vale muito a pena porque assim hoje você está nova mas até que 20 30 anos você não pagou aposentadoria e não tem um benefício então isso é muito triste já que você é uma vendedora autônoma profissional autônoma porque não para não pagar o INSS paga vai valer a pena falo por experiência própria eu tenho pessoas a minha família que não pagou e hoje não tem o INSS não tem como aposentar então assim depende do dinheiro trabalhado e esse dinheiro que você colaborou ano todo a sua vida toda seus períodos lá de 30 35 anos você colaborou você vai poder retirar isso né é um benefício maravilhoso mas você tem que colaborar então vai na prefeitura ver como que funciona que precisa fazer que a pessoa tem uma pessoa responsável lá pra isso tá ok pra quem é vendedor é independente pra quem quer trabalhar independente não quer ter comércio tá vale muito a pena indico muito vocês espero muito que vocês tenham gostado que eu tenha ajudado vocês vocês tenham gostado se inscreve no meu canal e quem é amiga e da minha pessoa e quem amigo faz o que dá o seu gostei deixa comentário aqui embaixo que eu vou amar da dica tá e finalizando o vídeo vou mandar um beijo pra diego lopes que me pediu esse beijo no outro vídeo diego beijo e fique com deus e pra todos vocês que são os meus queridos também sucesso na carreira de vocês invista faça com amor que quando a gente faz com amor com dedicação a gente colhe resultados tá bom sucesso e fica com deus e deus abençoe a sua vida